Quem tá aqui comprando uma carnezinha, Manel do deserto, o figurito do irmão Giovanni, serve de Deus. Aí compre essa daí mesmo, Manel? Vai fazer por quanto pra ele, meu Giovanni, no quilo? 28. 28, ó, o homem tem preço. Vai levar quão quilos? Vai levar só dois quilos mesmo. Dois quilos, pronto. Manel do deserto, levando dois quilos de carne aqui do figurito. Quilão, organização Giovanni, esse cara aqui é diferenciado, serve de Deus. É show, papai. Manel, manda pesar, Manel. Manda pesar aqui dois quilos, vai lá no final de semana. Vou levar pro meu amigo Sauro, Cutuca, e com todos meus amigos aí do deserto. Tá no melhor figurito de tapipoca aqui, ó. Olha a carne dessa aqui, olha a qualidade de uma carne dessa aqui, ó. Só no figurito quilão, no coração de tapipoca, ó. Manel, os homens do deserto vai fazer as compras dele, é show, papai. Tamo junto misturado ao vivo pra todo o Brasil. Bota quente, irmão Giovanni, serve de Deus, é show, papai.